Pizou, pizou, olha aqui, que que nós achamos aqui, rapaz, isso aqui é a bisquetinha do Zé Nunes, né? É, e até. Rapaz, rapaz, isso aqui é bom, nós dá logo a rotina, eita diabo, rapaz, vamos pedir a ele, pra, depois ele achar ruim, né? Ele tá ali. Ele tá aqui, mano, pizou, nós dá logo a rotina, ó, bisquetinha boa, ó, bichinho dele sabe que boa demais, ó, bora pedir a ele, bora, vamos pedir a ele, né? Pizou, velho, pizou, velho, Zé Nunes, tá ruim. Vai lá, velho! E que marido, né? É! Caramba, velho! Pala, pão! Que que tu quer, velho? Mas um desouro! Rapaz, rapaz, tu tá fazendo o que aí, Zé Nunes? Eu to, eu to, eu tô, eu to agarrando um cacimbão, rapaz, tu é até caindo na cara. Não, eu agarrando um cacimbão, tu quer em câmera. Aí, tem pincelvaço, tem pincelvação, né? Pois é, pô, desde isso daqui, deixa você passar a carro na tua cara, eu tive que pegar, eu tive que pegar daqui. Não, pera aí, mas a gente passa aqui, pincel, né? Se eu fosse passar em tudo aí, disse que você deixou aqui, ó! Aqui, ó! Melhor do que eu quiser, velho! Aí é porra! Vamos deixar de conversa! Que nós quer mesmo acusado que é! Que isso? Empresta a bicicletinha! Empresta a bicicletinha! Eu não vi uma bicicletinha ali! Eu acho que é sua, né? Tem uma bicicletinha ali! Sabe? A monarquinha vermelha é minha! Eu não empresto não! 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 Não empresto não! Eu não empresto não! Você não empresto não! Você não empresto não! Só eu que venho até em cima dela! Ninguém! Ninguém! Teste um ladinho! Teste um ladinho! Teste um ladinho! Teste não! Teste um monte não! Não quer ajudar a tu pintar ainda! Eu só estou terminando aqui! Só tem gestos de carro aqui! Só tem gestos? Deixa o que é útil que está aqui! Eu estou terminando, cara! Eu quero ir embora! Vem ser! Vem ser! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Derram o caminhão! Tá bom! O bicho é muito ruim. É ruim agora! O bicho é muito ruim. Apanhar o bichete aqui, para o velho. Não ia não queir dar para nós. Parece que é bom de chantanela, hein? Vizão, vamos sacanhar ele, só que aquele calzinho. É. Bora buscar uma cinzazinha no burraio ali, uma cinza na forma, não é? Do fogo está indo para nós sacanhar. Então vamos botar a cinza no caldeiro, que ele vem tendo a retravação. Nós jogamos cinza dentro e mexe assim quando ele quer. Ele precisa estar trahando, peça e já na parede. Vamos embora lá, fora. Vai, vizão. Pega aqui, vizão. Pega aqui assim para nós sacanhar o velho. Não, vai ficar assim. É, bota aqui dentro. Bota bastante, que é para ficar bem suja lá. Pega lá dentro. De gato. Pega lá dentro. Bota bastante. Já tem mais cinza aí? Caldanado, hein? Ah, meu Deus. Apar o caldeiro vai ficar bom. Acabou. Ah, está bom? Está bom. Vamos embora lá. Agora vamos sacanhar a boca. Agora, vizão. Espera aí, espera aí. Tu fica aqui na bispecinha aqui. Sai lá sozinha. Fica esperando aqui. Quando eu botar a cinza lá, o rarrinho vai descarregar a bisquete. Ele vai brincar. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Fica aí. Viz que a escova só. Viva. 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 deixa eu ir logo deixa eu ir logo que eu estou com mais verra para rolar o chão ai que beleza ai que beleza primeiro e depois é eu hein ai que desobitei ai que desobitei depois eu estou mesmo aqui olha não queria ajudar não não ai foi demais ai para dar uma brisquetinha dessa aqui é beleza vai eu nem cansei ainda rapaz não deixou nem eu brincar direito não está bom vai quer que eu dê um burrãozinho vai ficar brincando toda vez né vai é é é é é minha vez rapaz agora que eu estou achando bom é minha vez rapaz é 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